Olha a melodia de quebrada, olha a melodia, vamos ver só a ABS, é bom dela rapaziada, vou testar a ABS agora, nossa senhora, dois, três, olha o Raja, olha o Raja, topão, vamos embora, vamos embora agora, eita pega, rapaziada, nossa moto aqui, primeira vez, é um jet ski, é um jet ski isso aqui, quase quei no chão, rapaz velho, ô filho, sai da frente caralho, sai da frente filho, quem tá na frente mano, nossa rapaziada mano, que dificuldade pra andar com isso aqui mano, que dificuldade velho, rapaziada, que estranho né, com essas motos velho, muito estranho, muito estranho, na moral, é um jet ski, é um jet ski, é um jet ski, é um jet ski, vai, vou tirar um rachinha, olha o rachinha aqui, eita rasqueira, galera vai deixando o like aqui, pela verdade, vai Gui, vocês juntos, vai, vai, vocês juntos, vocês juntos, eita malvão, a minha nem faz barulho, a minha nem faz barulho, a minha nem faz barulho velho, rapaziada, essa moto nem faz barulho mano, a Dugui fez maior barulho, a Dugui, só na melodia, vambora, ah, não faz nem barulho a minha, parece só uma moto elétrica isso aqui, opa, fechada, opa, fechada, O Gui ficou lá para trás, olha o freio dela é muito bom, pisca-alerta, tem pisca-alerta Se liga só o que ela faz, vou até mostrar para o Gui Se liga só, olha aqui, brecar na frente, não tem força Olha que moto bonitinha Vamos sair juntos lá na frente, vamos ver como é forte Nossa, isso é ruim para acostumar com isso aqui Olha o Curvão, raspando o joelho Uh, freia, freia Vamos ver tudo que dá agora, tudo que dá rapaziada Vamos tudo que dá nessa PCX aqui, vamos tudo que dá Olha a lombada Contra a extração, tá entrando Rapaz, eu sirvo muito para testar a moto, mano, na moral Olha a melodia de quebrada Olha a melodia O Gui não acompanha não, o Gui é muito vídeo de moto Vamos ver só a ABS, é bom dela rapaziada Olha, vou testar a ABS agora Nossa senhora Rapaz, o trem freia com força mesmo Nossa senhora, galera Que ABS bom Olha, de novo Nossa Falava para você rapaziada, o freio dele é muito bom Estou testando a ABS aqui Vamos ver, Gui, qual corre mais agora É, vai, vamos sair juntos, Vera Você na reserva, mandou 100 km Anda, bota, bota Não vai sair juntos É, vou falar três Um, dois, três Olha o raja, olha o raja Toma pau Vai Mais um Vamos fazer voltando agora Aqui, ó Vamos fazer voltando Mais um rapaz, vai sair mais uma vez juntos Vai Vai, vai sair juntos Vai Vamos sair juntos, então Vai Um Dois Três Ah, eu demorei pra sair agora Uhul Olha o curvão Nossa, o PCX é bem mais forte que a outra Vamos voltar pra atividade nessa porra Qual passei por cima do gato? Qual passei por cima do gato, você viu? Fica escutando a melodia disso aqui Vamos ver, mostra a minha melodia Vai Só na melodia, bebê A minha nem faz O motor dessa aí é atrás, velho Olha a minha melodia Olha a minha melodia Vamos ver, rapaz, olha aqui Vamos ver o tanto Vamos ver o tanto que ela limita Vamos ver, rapazada Aonde você vai ver? Aqui Como assim? Ih, afogou E agora? Nossa Tem que ser, né? E agora? Que ajuda aqui Nossa Eu folguei a moto, velho Não acredito Como foi pra dar partida nesse trem aqui? Você não viu ela te ensinando Mano do céu Deu ruim, rapaziada Você não viu ela te ensinando? Não, cara Apertou Nossa, velho Agora fodeu Agora fodeu Tem que deixar a luz verde Olha Era pra dar partida, velho Nossa E agora? E agora? E agora? E agora? E agora, velho? Deixa o meu controle Meu Deus do céu Acho que tem que ligar no descanso, velho Desliga a chave Nossa, agora trancou tudo Travou Nossa, agora? Rapazada, deu ruim aqui, velho Deu ruim, galera Deu ruim Fogamos a moto Eu não sei dar partida, velho Tô conseguindo aqui Vamos ver mais de perto Ah, tinha que apertar a embreagem Nossa, tinha que apertar só pra apertar a embreagem Na Moscou, mano Tem que apertar o freio pra dar partida Nossa, que bosta de moto Aperta se você apertou aqui Filma Aí, tá certo agora Vamos ver, então, vai Não, a chave tem que subir a chave pra rodar Não Aí Uh, pegou Graças a Deus, velho Aí, vamos testar ela Limitar ela Vamos descanso, rapaz Vamos descanso Ele desliga Nossa, galera Que moto, velho Tomando o cu E ia fazer de novo, mano Nossa Vamos ver pra lá Fazer uma limita Ela Vamos limitar Hã? Dá, eu energuei ela Nossa, velho Que rolê, velho Cheguei a suar pra dar partida Nesse trem, velho Melodi é que fala, bebe Nossa, velho Nossa, velho Que susto Não dava partir jeito nenhum Vamos ver se ele é boa Uh, rapaz Que moto dura Faz com a sua cabeça Que moto, meus amigos Nem erga o trem Nem erga o trem Uh Olha eu Na tocada do lobo Nossa Tocada chama aqui, rapaz Vou parar de judiar um pouco, mano Peguei pra dar um rolê Eu tô zoando demais Tô começando a andar mais de boa, rapaziada Lembrando, galera Eu não tô destruindo a moto Eu tô apenas testando a moto, viu Não tô destruindo nada Tô apenas testando Porque é um test drive, né, rapaziada E muita gente me pede pra testar essas motos, né Então eu tô testando Somente isso, demorou? E pelo jeito é uma moto muito resistente Vocês viram aí o freio dela? Essa moto aqui freia, rapaz Que freou em 70 por hora, mano A BS funciona direitinho, velho Quase, pô Muito gostosinho pra se andar, velho Deve ser bom estar de grande isso aqui Você ainda tem LED, olha Olha o que, velho Bons freio, essa moto é incrível, velho Que freio, galera É o seguinte, rapaz Se eu gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo, rapaziada Lembrando, galera Se você não é inscrito Se inscreve no canal, né Tem que se inscrever muito, não tem? Tem que se inscrever Que é só novidade, mano É carro remoto É o que vocês pensaram, mano